Tem uma frase, eu acho que é essa frase, eu não tô lembrando o autor, mas ele fala assim, não é que eu leio rápido, é que eu entendo rápido. Essa frase, eu já vou lembrar quem falou, foi um pensador também, acho que inglês. Você é o cara que lê rápido, lê muito, lê degustando, lê escrevendo, lê anotando, lê pensando, fazendo tudo desse jeito, tem uma diferença entre ler e estudar um livro, porque muitas pessoas lêem livros, outras estudam livros, outras vivem livros, outras questionam livros, como é que funciona esse processo? Quando você lê muito, você acaba criando uma certa intimidade com o hábito de leitura. Asimov, lembrei, Asimov. Ah, Isaac Asimov, cara de ficção científica, né? Isso, lembrei. Então, assim, quando você lê muito, você acaba criando uma intimidade com os livros e não é uma cerimônia. Então, você lê em qualquer lugar, você lê em qualquer hora, lê no avião, em casa, no aeroporto, antes de dormir, ao longo do dia, quando você tá lá na biblioteca, trabalhando. Então, eu faço, eu tomo notas, normalmente, no próprio livro, eu sou o tipo que risca o livro, sublinha, faz anotação do lado. Então, assim, é uma relação muito pouco cerimonializada, porque a minha relação com o livro é uma relação concreta. Entendeu? Sim. Sei lá, um engenheiro que trabalha com uma máquina, aquela máquina é parceira dele todo dia. Então, não tem aquela coisa, não, agora eu vou parar para ler. Quem faz isso, normalmente, é quem não lê. É. Entendeu? Então, eu vou parar para ler. Então, eu vou pegar o livro, montar o cenário à minha volta, porque agora eu vou ler. Não, o livro faz parte do seu dia a dia. Faz parte do cenário, ele é. Quando a atividade de ler faz parte do seu dia a dia contínuo, que eu costumo dizer que, assim, quando perguntam para mim ou para outras pessoas que são, digamos assim, profissionais do pensamento, qual é o seu livro predileto? Não existe isso. Essa é uma pergunta muito abusiva, tola. É, não existe. Quando você lê uma porrada de livro o tempo todo, há muito tempo, não tem um livro. Não tem qual. Então, qual foi o livro que te marcou? Não tem qual. Essa é uma pergunta ingênua. Ingênua. Né? Ela é ingênua. É uma espécie de relação fetichizada com a leitura. Sim. Porque tem essa coisa, né? Para ser uma pessoa que, sei lá, frequenta restaurantes caros, é bom que de vez em quando você leia. Entendeu? Para mostrar que você é uma pessoa que tem ali um lustre. Tem uma coisa ilustrada ali no sentido banal da expressão. Então, não. Assim, eu posso ler na mesa do café da manhã, posso ler no iPad o jornal na cama quando eu acordo. Entendeu? E é evidente que, às vezes, isso, veja, meu pai era um leitor voraz. Certo. Minha mãe não era uma leitura voraz. Uma referência. A minha mãe era uma... gostava muito de música erudita. Eu aprendi com ela a gostar de música erudita. O meu filho é um leitor voraz. A minha filha não é uma leitora voraz. Então, a minha mulher também lê pra cacete. É psicanalista. Então, os livros estão ali, né? Tipo, o livro você bota no chão, joga no chão, faz pilha. Eu sou um leitor voraz, mas eu não gostava de ler. Hoje, eu não lembro há quanto tempo eu não leio. Eu leio... tem livro na minha mochila, tem livro... tudo que é até lugar, né? Se eu fizer uma conta, uns quatro livros, talvez, por mês, nos últimos 15 anos. Mas eu não gostava de ler. Meu processo com leitura foi assim, professor. Eu era um ano nadador. E aí, eu via meu pai falando... Lê, 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 cara. Lê, cara. Eu falava, lê é chato pra cacete. Eu não tenho atenção. Eu não consigo me concentrar. Eu não quero ler. Aí, um treinador, uma vez, me deu um livro chamado Concentração. De um... De um indiano. Malraça de... Véio. Todo carquento, tudo ruim. E eu comecei a ler. E aí, eu tive um campeonato. Um campeonato de natação. E eu fui pro campeonato de natação. E bati o recorde brasileiro. E aí, eu parei e falei... Eu não tava esperando bater o recorde brasileiro. O que aconteceu de diferente? E aí, eu comecei a revisitar. Falei... Eu fiz os exercícios de concentração do livro. Sim. Naquele dia... Naquele instante, eu falei... Quanto mais eu ler, eu vou ser o melhor nadador. Isso na minha cabeça, né? Quanto mais eu estudar sobre desenvolvimento humano, sobre mente, sobre psique, eu vou... Porque eu li isso aqui. Bati o recorde brasileiro. Se eu continuar lendo, eu vou continuar sendo campeão brasileiro. Eu tinha 19 anos. Depois daquele dia, eu tenho 40. Eu não sei quantos livros, não sei qual foi o mais importante, mas a leitura faz parte... Faz parte da minha vida, assim, completamente e de uma maneira incrível. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.